Tá, ele não faz o que que é isso, deixa eu ver isso aqui Nossa, essa da treta aqui eu não queria ver, cuzão Não, os cara pode usar, mano, não tem problema não, mano Eu também vou usar o bagulho deles, porque eles não vão poder usar o meu, velho Fazer a outra pessoa se sentir mal Rolou uma treta, o que que você viu? O que que você achou da treta que rolou do... Ô, TRK, obrigado pelo resub de dois meses, mano John e do Gabi, velho, lá Cara, dois anos, velho Ah, o John é uma personalidade forte também John Boggs, né, sim Ele tem uma personalidade forte também, né, ele mesmo já se estranhou comigo Também, coisa de Twitter, sim Foi um dia que ele foi banido E aí ele se estranhou, assim, tipo, eu tenho por mim que ele é um dos poucos ali Que não vai muito, tipo, não faz muita questão de conversar comigo Pra resolver Muito vice-versa A gente já conversou, na verdade, a gente já se resolveu Mas em alguma oportunidade, talvez ele não se sinta contente com isso Então, eu acho que eu entendo o lado dele também De não ter gostado de ver o Gabi ali no servidor dele Eu acho que o Gabi depois entendeu também Então acho que foi mais uma questão, assim, é mais, às vezes, a personalidade das pessoas, né Então, acho que é o jeito dele mais É... Naquela de, tipo, vem na teia, eu falo E, às vezes, acaba gerando esses conflitos, assim, tá ligado? É, o John, ele é bem diretão mesmo O John é... Ele chega chegando mesmo É, eu nunca tive oportunidade de chegar no John, assim, e a gente conversar pessoalmente Alguma coisa assim, sabe? Mas, quem sabe? Mas, um beijo, John O John já veio aqui no Groselha também Já, o John já veio aí Um disse que dá uma força no começo É, o John é gigante, pô É, veio aí pra gente dar uma força Molecão, ele é doidinho, assim, ele é... Ele é, todo mundo fala que ele é um... Ele tem um bom coração É que ele é, ele realmente tem uma personalidade forte Mas ele tem um bom coração, ele é... Não duvido disso Menino top, velho E, mano, como moderador, cara, deve ser difícil, cara Tipo, que assim, todo influenciador, cara Eu conheço muitos Tem ego Cada um tem um, tem ego Porque nem outro ego desse tamanho Deve ser difícil, né, cara É, o mais complicado é isso, Luca Porque a galera chega pra jogar no RP E eles precisam entender que eles estão chegando num jogo novo Que existem regras, que existe... Uma galera já tá ali Você não chega, tipo, dependente do teu número Você tem que chegar aprendendo, tá ligado? Eu acho que isso é um diferencial que o Coringa teve muito grande Porque eu acompanhei a chegada dele, por exemplo Porque... Por que que eu cito ele? Porque é óbvio O cara que foi lá fora concorreu o prêmio de maior streamer Sim, é referência É referência, é uma referência Só que é uma pessoa que ele chegou, tipo, no mundo do RP Vindo de um servidor aleatório Só agora Que não tinha muitas regras Era muito PVP e tal E, cara... Aí papou o servidor, mano Aí papou o servidor Pau, brin... Pau, caralho, pau é foda Pau, obrigado pelo recebo de seis meses Gabriel, obrigado pelo recebo de cinco meses Ah, eu não tenho nada pra falar Isso aqui eu só tô reagindo mesmo Mais um O cara que sempre chegou Ficou, tipo, quieto E aprendeu Ele nunca, tipo, chegou e se pôs à frente de nada De, tipo, ah, é eu que faço, assim Foda-se E eu sou assim Cara, ele sempre escuta, tá ligado? Eu tenho uma comunicação muito fácil com ele Às vezes ele mesmo pede desculpa Tem medo de fazer errado Ele pergunta Obrigado, Slake, pelos ciclos Você é muito family friendly, né, mano? Sim, então talvez é Não, o Coringa é Hoje em dia que ele não tá sendo Hoje em dia o Coringa, ele tá macetando Mano, eu fui ver Eu nunca pensei que eu ia ver isso Ele virava pra mim e falava Gabi, você tem que parar de se preocupar Mano, toda hora ele fala pra mim assim Mano, esquece o Twitter, cara O Twitter, mano Tem muita gente que só quer te criticar, mano Se eu entrar no meu Twitter Eu vou sair com depressão, mano Tá ligado? Com a quantidade de gente que tá não sei o que Mano Aí eu fui ver ele hoje Porque tipo assim Às vezes eu respondo Filha da puta, né, velho? Pô, vê um otário Falar merda de mim Nem me conhece Não me assiste porra nenhuma Não sabe o trabalho que eu faço Tanto pela... Por tudo, tá ligado? Ele vem e fala Mano, eu critico, cara Aí hoje ele foi responder Um hater, mano Caralho, ele meteu Tá aprendendo, né, mano? Porque às vezes, mano Nós somos os seres humanos A gente tem uma vida pública E tem que ser público, tá ligado? É uma parada que é pública Obviamente que a gente tem os nossos momentos Tem coisa que é nossa Não é pra ser público Não é porque eu sou uma figura pública Que você vai saber quantos pentele eu tenho no meu cu Tá ligado? Você não tem necessidade de saber disso Entendeu? E... Às vezes a gente se sente meio humano Aí a gente tá trabalhando Aí eu tô aqui Por exemplo, o Eugabe, né? Vou dar exemplo do Eugabe Mano, não vou dizer que eu tô todo dia Mas tô seis vezes na semana Tá ligado? Porra, fazendo live Oito, nove, dez horas de live Pô, em contato direto Porra, não tô vendo família Não tô vivendo Não tô fazendo nada Porra, aí às vezes Um cara falar uma bosta de mim Tipo, comentar uma parada nada a ver Tipo, de mim Pô, eu vou me sentir mal com isso Tá ligado? Eu penso assim Caralho, eu vou me sentir mal pra caralho Porque, tipo assim Mano, eu tô trabalhando igual um desgraçado Pode não ser o que você queria Tá ligado? Mas, porra, eu tô trabalhando pra caralho, irmão Você chegar aqui e falar, tipo Uma sacanagem Tá ligado? Porra, não pode, né, pai? Aí a gente quer Rebater a parada Às vezes não é bom Mas a gente quer A gente quer pra se sentir bem A gente quer que, tipo Mano, vai tomar no seu cu Tá ligado? Tá louco, mano Entendeu? Filho do Lipe Obrigado pelo seu subpoidoso, mano Ah, mano, é Eu não sei, mano Eu não sei, eu não sei Tem muita gente que não me conhece É... Ultimamente eu tenho passado por uma situação, mano Que eu até tô comentando, tipo Eu não... Quer dizer, eu não vou nem comentar isso, não Uma situação meio chata Das pessoas não entenderem qual é a minha função No que eu faço hoje Eu fico meio mal Tá ligado? Eu fico mal Eu fico mal pra caralho Porque, tipo assim, mano Eu tento fazer um trabalho do caralho Mano, eu aqui Fazendo essas horas de live Essa quantidade de coisa Eu não tô somente me representando Eu tô representando, por exemplo, a Loud Tá ligado? Então, tipo assim Eu não trabalho somente por mim Eu trabalho pra quem me assiste Eu trabalho pro time que eu faço parte Eu trabalho de diversas maneiras Não do jeito que muitos acham que eu deveria ser Tipo, aparecendo num vídeo É... Fazendo... Indo pra não sei o que de evento Não, mano Eu tô aqui Pra chegar no final do mês Tá lá, caralho O Gabi fez tantas horas de live Por exemplo, pela Loud Tá ligado? Tipo, caralho Olha quanto que o Gabi tá fazendo, mano E é por isso Esse é um dos motivos de, tipo assim Eu... Eu fazer bastante horas de live Tá ligado? E é meu trabalho, véi Tá ligado? E é isso, mano E é isso... Tchau 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 E aí